A CIDADE NO BRASIL Aquilo eram colónias, não é? Segundo eles diziam. Mas que pertencia tudo a Portugal. Ora, se era Portugal, tanto era que há Portugal aqui e tomar Portugal lá. E foi por isso que a gente foi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quando fui para lá, quando fui para lá, devia ter, sei lá, 27 anos. Mas não eram os tempos da agora, eram outros tempos com mais dificuldades. e o meu pai disse assim Deus queira que eu já não chegue a ver esta mulher a sair de casa e não viu que ele ficou doente e quando eu fui tinha morrido há um mês e eu mesmo assim maluquinha quis ir ficou a minha mãe com a minha irmã que já estava casada com a Hilda e eu fui para a África e eu fui para a África